Olá, você que nos assiste na Rede Alespe, a partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 28 de novembro de 2019. A partir desse momento, preside os trabalhos da Casa, o deputado Gilmarci Santos. Presidente, número regimental de senhoras e deputados, senhores deputados, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior e convido o nobre deputado Caio França para ler a resenha do expediente. Indicação do deputado Tenente Coimbra. Indico nos termos regimentais do Regimento Interno da Assembleia, ao ex-senatista, senhor governador do Estado de São Paulo, que determine aos órgãos e secretarias competentes a adoção das providências necessárias para que seja destinada uma unidade do Bom Prato no município de Lorena. Indicação do deputado Carlos César. Indico nos termos regimentais do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, que determine aos órgãos competentes a adoção de providências visando a instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município de Valinhos. Está ali da resenha, presidente. Muito obrigado, nobre deputado Caio França. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Morando. Gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. É regimental o pedido de vossa excelência. Então, essa presidência vai levantar a sessão, até mesmo devido aos acontecimentos que nós estamos tendo aqui hoje na Assembleia Legislativa, onde está sendo velado aqui o corpo do apresentador Augusto Liberato. Então, senhoras e senhores, havendo acordo de liderança, essa presidência, antes de dar para levantar os trabalhos, convoco vossa excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, senhor do dia. Lembrando-se ainda da sessão solena realizar-se amanhã, às 10 horas, com a finalidade de comemorar o centenário da Liga do Professorado Católico. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilmar C. Santos, esta sessão ordinária está suspensa e volta amanhã, sexta-feira, 29 de novembro, a partir das duas e meia da tarde. Você continua aí ligado na programação da Rede Alespe.